E como é que é pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo, estamos aqui na atualização GTA Online, vamos ver o que é que tem aí. Vamos ser bem rápidos que também já está um bocado de coisa, deve ser as horas, eu nem queria gravar isto agora, mas está bem o que é que é. Temos o Pivster Neon por 975.000, o Lapalante e Viserys por 568.000. Acho que de carros não está mais nada, pelo menos esta, está aqui. Arena Hora, agora também não tem porra nenhuma. Não. Tem que me ver ali. Aqui nasce o turno de San Andrés, mas não tem. Pessoal, a Maze Bank está em desconto. Dá em desconto não, a Maze Bank do 1 milhão está gratis para quem quiser comprar, para comprar agora está gratuita. Temos aqui o Kuruma por 367.500 ou 488.700. Acho que vamos mandar aqui nos cartos, pois, caso é muito bom. Mas aqui, eu também não sei se existe alguma cena, mas vamos ver. Boates, não tem porra nenhuma. Boates, não tem porra nenhuma. Bancaes e Andares também. Tá, temos aqui os complexos. Temos o complexo de parque evólico por 1 milhão e 713.000. O meu deve estar para volta de 1 milhão e tal, não tenho a certeza. Fácil ideia. Temos este aqui por 1 milhão e meio. 1 milhão e 387.000. 1 milhão e 2 milhão. 1 milhão e 2 milhão. Muito barato. Este está gratis para mim, vocês acharam, não preciso voltar a repetir. Este aqui é um Banker meu. Este aqui também é baratinho. Mais barato que os todos. Está a 1 milhão. Está a 750 mil. Vocês podem comprar. Vamos explorar de 179 mil. Acho que já estava, pelo menos. Fomos este por 1 milhão e 600 mil. Acho que há tudo agora. Não sei se há mais alguma coisa. Acho que não. Mas a gente pode sempre visitar. É difícil possuir. Não sei se há alguma coisa para a gente pôr. Às vezes joga-se na internet. Mas as outras vezes não. Não tenho. Não vou trazer esta batinha. Estão no ver. Tchau. 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 Tchau.